e já voltamos a edição do canal sem desta terça-feira hoje receba aqui ao vivo diria aquele doutor a cores o secretário do planejamento da prefeitura municipal de Maulé de Camboriú Fábio Flor vou cumprimentar o secretário Fábio Flor já fazendo uma pergunta que ontem ainda ontem não pra não mentir sábado eu tava no finalzinho da quarta avenida alguém me perguntou Paulo César eu acho que foi Tigre e o prolongamento da quarta avenida então já repasso cumprimentando Fábio Flor pra aproveitar o tempo sobre o prolongamento da nossa quarta avenida boa noite Fábio primeiro prazer ter conosco boa noite Tigre Cleo Will é toda a família da Rádio Menina TV Mocinha e especial meu boa noite a todos os ouvintes teleouvintes e o prazer é que é todo meu estar aqui é a obra de extensão da quarta avenida de prolongamento da quarta avenida ela está totalmente dentro do cronograma já concluímos praticamente todos os processos de desapropriações as negociações elas já foram encerrado que não deu foi depósito judicial mas 95% foi amigável então até a 3 e 100 nós concluímos os processos de desapropriação nós vamos estender nessa etapa era até 3 mil mas foi tão bem que a gente vai estender até 3 e 100 então dali na 2 e na 2 e 650 nós vamos estender até a 3 e 100 e vai com essa caixa atual com 22 metros de largura lá na 3 e 100 nós vamos aproveitar a 398 vamos re urbanizar a 398 então e vamos levar ela até a 3 e 300 então nessa etapa a quarta avenida aproveitando da 3 e 100 diante a 398 nós vamos levar ela até a 3 e 300 sim é a licitação para a empresa executora da obra é já é foi concluída já foi homologada já já tem empresa vencedora e ela já está habilitada então para daqui uma semana duas semanas já começar a as obras então o processo está todo dentro do cronograma é uma obra que não é demorada então é muito possível que agosto setembro é por aí a gente já tem essa obra é concluída é então uma quarta avenida ela vai permitir uma série de avanços a extensão dela vai facilitar a todas as pessoas que querem uma saída facilitada e que usam a quarta avenida que era uma saída facilitada é sentido norte na BR-101 vai facilitar todos os moradores a vida dos moradores que residem na Barra Sul na região sul do centro da cidade vai facilitar a vida dos moradores da Vila Real e Aticlube eh e bairro dos municípios e também todos os moradores na região sul da cidade Barra Nova Esperança São Judas Praia da Grécia então é uma obra importante vai permitir que a gente faça o binário do túnel da terceira da quarta entrando né nos bairros Vila Real e Aticlube e municípios pelo túnel da 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 quarta avenida e retornando saindo desses bairros sentido ao centro pelo túnel da terceira então é é uma obra estratégica é uma obra é que vai viabilizar e melhorar muito a condição de mobilidade eh na região sul da nossa cidade secretário Fábio Flor e só pra você ter uma ideia olha é a como é complexa a coisa as desapropriações envolveu aí cerca de quarenta milhões de reais a obra em si vai custar três milhões de reais né então você vê que o o o desafio é fazer as desapropriações é um processo delicado é um processo tem que ter muito muita sensibilidade com as famílias pessoas que moram quarenta trinta quarenta anos nos imóveis então os processos evoluíram bem e as desapropriações essa etapa foi superada praticamente e agora é executar a obra em si agora falar em trânsito falar em mobilidade enfim alguma ação eu vi de repente ouvi alguma coisa nesse sentido da 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 avenida do estado com a avenida santa catarina que faz ligação à cidade de cambulho o nosso túnel de antigamente nós chamava carinhosamente o trevo do belmar lembra? Trevo do belmar alguma ação ali secretário? Nós começamos a implementar uma ação semelhante a que foi realizada na avenida das flores eh que a gente vê que eh melhorou e muito a questão de da da fluidez especialmente a segurança ao pedestre especialmente porque ali no túnel da avenida das flores é saída da 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 das crianças do Ivo Silveira e e que utilizam muito aquele espaço ali ficou bom hein? É muito bom muito bom a gente unanimidade nada ah né? Não ninguém nunca vai conseguir mas eh melhorou mas assim noventa e tantos por cento das pessoas elas eh confirmam que melhorou efetivamente a gente tem estudos que mostraram mostrou que melhorou e ali são três tempos ali na avenida do estado eh a minha ideia é fazer um experimento só só um teste de uma semana pra ver se funciona ou não funciona porque nós temos um investimento pra fazer na marginal oeste entre a avenida das flores e avenida do estado investimento de cerca de três milhões de reais que eu questiono sim a eficiência total dele. Ah. Então que que eu a gente decidiu? Vamos fazer um experimento na avenida do estado que vai custar aí vinte trinta mil reais pros cofres públicos. Tá. Mas que der certo vai fazer com que a gente economize três milhões de reais e vai dar muito mais resultado. É a gente começou a obra já fizemos foi muito rápido ali só que houve um questionamento por parte da administração municipal de Camboriú. Sim. Uma dúvida levantada sobre se pode ou não pode piorar e aí houve então um pedido da da NTT autopista que a gente suspendesse a obra. Então nós suspendemos amanhã de manhã eu tenho uma reunião com o Camboriú e autopista litoral na prefeitura de Balneário Camboriú às dez horas da manhã onde nós vamos então pontuar nós vamos levantar mas o meu pedido é levantar essa situação mas todos a Polícia Rodoviária Federal entende que vai ser positivo a NTT vai ser positivo todo mundo entende que vai ser positivo a própria população de Balneário entende que vai ser positivo é e também a enorme maioria dos moradores de Camboriú que a gente tem conversado é um teste só né que pode dar certo volta a situação original mas a gente acredita que vai dar certo mas amanhã a gente tem essa reunião vamos tentar resolver e vamos debater amanhã é pela manhã mas é uma obra semelhante mas que hoje ali naquele ponto o ciclista o pedestre se você ficar parado ali se é aventura aquela rótula é um caos então o nosso objetivo é tirar oitenta por cento do fluxo que vai naquela rótula aquela rótula é um caos total é tirar oitenta por cento do fluxo que vai naquela rótula desviar ele é facilitar acho que tá 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 bem encaminhado e e vamos tentar amanhã alinhar os últimos ponteiros aí para fazer funcionar que hora que vai conversar o amanhã é amanhã às dez da manhã eu vou tentar a noite de repente legal legal eu tenho expectativa da participação da prefeita luzia também essa reunião amanhã vai ser uma reunião positiva e que a gente vai conseguir encaminhar algumas coisas é bem positivamente ainda sobre trânsito sobre mobilidade urbana alguma coisa se for fazer alguma interferência nas marginais ali alguma coisa com a autopista ou não também eu fiz um eu já fiz um pedido já uns oito meses na autopista sim para eles fazerem os projetos nos doarem de seis elevados nos túneis da quarta terceira e seis elevados é porque é um é você elevar marginal tá no no nível da BR aí você acabar com esse cruzamento aí vai facilitar demais né então eu fiz o pedido na autopista litoral e na NTT faz uns oito meses está tramitando em Brasília para que eles façam os projetos nos dois desses elevados é no túnel da Avenida do Estado da terceira e da quarta aí nós vamos ter uma outra condição é e e esses túneis é aí nós fazemos a obra eles só fazem o projeto aprove nos entreguem e nós executamos a obra então isso está tramitando lá mas enquanto isso nós precisamos isso pode levar um ano dois anos que essas coisas em Brasília demora muito pode levar muito tempo é eu e que tivemos na NTT cobrando pessoalmente mas isso pode demorar muito tempo também fiz um pedido entre o túnel é da Avenida das Flores e Avenida do Estado e aí já na Marginal Lestes lá do da do centro de Balneário Camboriú entre o forte atacadista e a Canvel a inversão desse desses pontos de de saída da BR e de acesso a BR porque hoje nós estamos pegando todo esse trânsito da Alvin Bauer e da rua São Paulo que quer acessar sentido norte tem que cruzar a Avenida das Flores a minha ideia é que eles acessem a BR antes de cruzar a Avenida das Flores então eu vou tirar um trânsito danado lá da Avenida das Flores então são intervenções importantes que a gente protocolou encaminhamos tudo para a autopista estamos aguardando eles também adoraram esse projeto estão aguardando autorização a autorização deles eles autorizando nós iniciamos imediatamente essas obras. Eu vou dar uma sugestão aqui eu acho que o prefeito Edson Renato Dias Edson Periquino devia Brasília agora o Temer inclusive fez na cantava na campanha dele aqui já tinha que cobrar algumas. Eu acredito que ele já está se organizando para isso. Já está beleza. O mesmo partido acho que isso ainda facilitar. Ele tem um trânsito bem 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 livre com o Michel Temer sabe. Fala em obras ainda eu fiquei sabendo aqui ó da estádio municipal vão fazer algumas desapropriações ali na Liberia. Ali ali na pena que nós estamos na rádio eu podia ter trazido pelo menos para mostrar o projeto para o que vai ser ali. O que vai ser ali? Os telespectadores da TV Mocinha ali nós hoje nós temos um solo. Vamos desapropriar imóveis na Liberia doméstica? Vamos 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 porque ali nós temos um os decretos já foram publicados. Amanhã nós já temos a reunião com os dois primeiros proprietários para começar o processo desapropriação de imóveis que estão de frente para a Palestina da Liberia até a México. Nós temos um dos solos mais valorizados do Brasil o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Então nós temos que dar valor a cada metro quadrado na nossa cidade. Nós temos o estádio municipal que serviu por muito tempo mas hoje ele está no subutilizado. Nós faremos a inversão hoje o estádio está no sentido leste-oeste ou seja do morro para o mar. Nós vamos inverter ele sentido norte-sul no padrão na metragem FIFA. Vamos fazer ele com um pé direito de cinco metros para deixar toda a parte de baixo para a estrutura pública, associação de moradores do Baio da Nações, escola de atletas, sede da guarda municipal, sede da Fundação Municipal de Esportes, que é um espaço muito grande. Ótimo. E vamos aproveitar 65% do espaço que vai ficar livre com mais as desapropriações. Nós vamos fazer uma grande praça com quadra de tênis, com quadra poliesportiva, street ball, pista de skate. Vamos fazer uma praça arborizada onde a comunidade vai poder utilizar. Vai ser uma das mais belas. Eu tenho um projeto aqui. Vamos atrás da foto aqui. Ah, já tá lá. É isso aí? Vai ser uma praça, vamos arrancar aqueles muros do estádio, com sede da guarda municipal ali para dar segurança, uma praça arborizada. Vai criar uma, tem outras fotos ali. Vai criar. Mas isso é pra já? Isso já começamos amanhã o processo de desapropriação já. Amanhã já tem dois proprietários que estarão. Olha que coisa linda, rapaz. Isso aí, ó. Vai ficar isso aí. Isso, tem mais, tem mais foto ali. Quem tá vendo na 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 TV mocinha? Quem tá na rádio infelizmente não pode, mas você vê que coisa linda que é isso, né? Muito bonito, é verdade. Então nós precisamos desses espaços. É, vai ser, é um novo momento e essa praça não é só para o bairro das nações. Essa praça é para a cidade de Balneário Camboriú. Então, é, é, nós teremos um novo estádio remodelado, é, é, nós teremos então essa ampla praça com esses equipamentos esportivos todos. Tá lá, tipo a foto aérea. Então, ali onde tá a Palestina, você vê ali onde tá passando aqueles carrinhos ali, é a Palestina. Legal. Então, ali você vê que, 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 que coisa. Amanhã já começa o. Maravilhão. Começa pra. Amanhã já são os dois primeiros imóveis, a, a, os, 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 os. Que bacana. Os técnicos já fizeram as avaliações, o processo agora é desapropriação. Projeto tá pronto. Delicado, com muito respeito às pessoas, mas é, é algo que ficará pra, 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 pra as futuras gerações, um espaço extraordinário para o povo de Balneário Camboriú. Olha aquele relógio, eu tô preocupado com uma coisa, eu passo ali na BX 101 e eu vejo que tá tudo bem, secretário Fábio Flor. O nosso centro de eventos, tá no cronograma ou não? Fantástico, é, infelizmente o governo federal tá, tá, não tá cumprindo e honrando com a parte dele. Não, ainda? Então, é, deu uma pequena, pequenininha, ínfima participação. Ínfima parcela, né, ínfima parcela. Tá. É, mas o estado e o município, o município com a maior parte, tá arcando pra não deixar a obra parar. Prefeito Periquito, é, é, tem essa como uma obra prioritária, porque ela cria uma nova matriz econômica pra cidade, ela traz uma nova dinâmica econômica, ela fortalece a economia da nossa cidade, geração de empregos diretos, são inúmeros, são milhares de empregos diretos, fora os empregos indiretos e o que movimenta a economia da cidade, né? Então, nós vamos entrar nesse mercado de eventos e não é qualquer cidade, é Balneário Camboriú, né? Essa cidade fantástica, essa cidade que encanta quem nos visita. Então, é essa cidade especial que terá o principal centro de eventos do sul do Brasil e um dos principais centros de eventos, é, do Brasil em si. Então, essa obra tá no cronograma, tá no cronograma, tá, quem passa ali pela BR vê o avanço dela, então logo, logo nós teremos esse equipamento servindo a nossa população de Balneário Camboriú e a economia de Balneário Camboriú e do estado de Santa Catarina. Tem muita gente aqui, secretário Fábio Flor, é, mas eu, nossa, tem tanta coisa aqui, ó, centro comunitário do, da praia do Estaleiro, a Zezé tá aqui. A obra tá lá, né? É, ela falou aqui, ó, tá andando. O senador, o senador tá aqui, o meu senador, eterno senador aqui, ó, é, o Cris tá perguntando sobre, é, isso aqui é um assunto pra gente falar depois sobre o alargamento da faixa de areia, a praia. É, o processo, é, esse alargamento da faixa de areia, é, nós estávamos aguardando a, a licença ambiental, a Fátima apresentou um caminhão de pedidos, mas nós estamos lá, estão praticamente tudo respondido. Você sabe que é o meu senador, né? O Cris, o eterno aqui. O I, a gente faz o intervalo ou eu sigo com, com o secretário e depois a gente volta pra fechar? Faço o intervalo, depois eu, porque, bom, eu, eu só queria fazer um adendo que quem tem que falar aqui é o secretário, o meu entrevistado não sou eu. É, tranquilo. Mas eu só, eu só queria lembrar o seguinte, quantas vezes, é, é, no programa, o Elinho, que é o nosso secretário de turismo agora, andando por esse Brasil afora, ele me ligava, ele passava e-mail, passava mensagem, tico, tô aqui, tô sonhando com o centro de eventos, cê sabe quanto é que movimenta a economia, enfim, o baixinho agora é secretário de turismo. Pode ter certeza que o governo do estado, federal, ah, ele vai cobrar. Ele é um cara extraordinário, ele vai quebrar. Como secretário de turismo agora, mais do que nunca, sobre a questão do centro de eventos. Gente, é, depois do nosso rápido intervalo, eu volto com o secretário do planejamento, Fábio Flor.